Música Quer receber a gente? Oi! Oh meu Deus, cara de chocolate, meu Deus do céu! Sujou a camiseta de chocolate, e aí, tudo bom? Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala, já chega dando like no vídeo porque hoje é dia de jiu-jitsu, estamos aqui na Academia do Jacaré em Orlando e o Marcos e a Laurinha estão fazendo uma aula de jiu-jitsu, faz tempo que eu não mostro pra vocês então não sai daí porque hoje eu vou mostrar a aula toda, ok? Música Música Eu vim aqui pro lado, pra uma sala vazia pra poder falar com vocês, porque ela tava um pouco de barulho e esse tatame está totalmente vazio, olha que legal Eita, tem um boneco aqui Olha que legal Olha Ah, é pra treinar os movimentos de jiu-jitsu Muito legal Música Seatbelt, 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 seatbelt. E slide, slide, slide. Ok? Essa é a minha parte da drill. Vamos voltar. Eu vou fazer essa parte. O que é? O que é? O outro, Landa. Não deixe de seatbelt. Não deixe de seatbelt. Ok, vamos voltar para o seatbelt. Hooks, hooks, hooks. Não se preocupe com a seatbelt. Faça os seatbelt primeiro. Seatbelt, na sua volta. Sim, seatbelt. Olha, isso é importante. Uma mão na mão, e fecha a mão como um pão. Fecha a mão como um pão. Sim, bom trabalho. Comente de seatbelt. Comente de seatbelt. Comente de seatbelt. Agora veja. Não deixe de seatbelt. Isso é importante. Coloque a mão para a mão. Aqui, ok? Quando você traz ela para o lado, Ana, com essa mão, take a mão de seatbelt. E move sua mão para o outro lado. Ok, Laura? Coloque seu cão no chão. Não deixe de seatbelt. Não deixe de seatbelt. Onde está a mão? Pegue a mão. 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 Primeiro. Pegue a mão. Segundo. Pegue a mão. Pegue a mão para o outro lado. Continue a prestar. Pegue a mão. Hora da água, não é? Não é hora da água agora? Não é hora da água agora? Certeza? Ele falou time. Não, não é hora da água. Estou com a água aqui. Hora da aguita. Hidrate-se, Marcos. E aí, nível easy até agora? Daqui a pouco fica difícil, né? A luta sempre é no final, né? Uhum. Como vocês ganham ou como vocês não? Aprendeu movimento novo hoje? Aquele do Seat Belt. Se você tá fazendo o Seat Belt, se tentar escapar... Nunca pode soltar o... Ah, mesmo que vai pra trás, né? Tem que ficar segurando. Gostei. Tipo, se eles tirarem a perna... Tá tudo bem a perna, mas não a mão. A mão se soltou pra... Não pode soltar a mão, né? A gente pode treinar em casa se você quiser. Eu sou noob, mas eu posso te ajudar. Conte comigo que é o mesmo que nada. Você é forte, mas não faz jiu-jitsu. É, você tem a técnica e eu tenho a força, Marcos. Bom, vou lá fazer mais aula, ok? Agora que vai começar. Um beijo, um beijo. Tchau. Um abraço. Tchau. Que bag Lombo. Que bag você, a comprimento. Vou lá derrubar. Dois, muita coisa, aqui... Um beijo. Não vai ser, tem descer. Um beijo,адно. Feijo,": Obrigado. 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 Ok. Letta go, letta go. Done. Very good. Good job. Go back to the position. Good job, Laura. Good job, Ana. Set. Go. Let's go. Stay there. Come back to the head. You can hold it for three seconds. Ok. Stay with me. Go back to the gym. Try to stay more times in the day. Put your lap, Dona. Put your lap, Dona. Ok. Put your lap. Put your lap, Dona. Remember the position today, my guys. Go to the position today, my guys. Yes. Go to the position today. Let's get it. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Right. If I need to run to the bathroom we're gonna get. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?